e aí seus cheirosos tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do biano beteiro no canal biano games e eu já vou dar iniciar partida aqui porque hoje nós temos mais uma batalha épica pela frente eu tô aqui com o senhor Victor gente eu fiz uma batalha com ele no canal dele meus amigos deixa eu só dar essa tacada aqui aí eu falo primeiro eu consigo acertar essa coisa Depois é tinha que começar bem tinha que com de novo será a E aí o livro vai se quiser você pode errar também tal não tem problema tá começamos empatado nós fizemos uma batalha no canal do senhor Victor essa daqui é a revanche gente eu perdi a primeira galera e não Foi muito tensa A primeira partida Muito mesmo E essa daqui é a segunda Ui, quase, hein, mano Opa, opa Quase, quase Quase Ah, não Cê tá de troll Toda vez, Biano Ah, mano, pra que trollar, Biano Galera, sério, deixa o like aí Pra vocês me apoiarem, me abençoarem demais E quem é novo por aqui Se inscreve no meu canal, Nunca Te Pedi Nada Ô, se inscreve e Nunca Te Pedi Nada Peraí Ah, isolei Mano, eu vou ter que seguir Eu vou seguir tua tacada, mano Beleza E deu mesmo, mano Aqui não deu Que beleza Peraí, eu não posso dar bobeira nessa Senhor Victor Boa, Senhor Victor Boa, Senhor Victor Gente, eu quero convidar vocês A assistir a primeira partida Desse UX1 No canal do Senhor Victor Eu vou colocar o link Dessa primeira partida Aí na descrição Assiste lá Ficou muito tensa a partida A gente foi empatando assim Mais da metade da partida A gente foi tudo empatando, né, Senhor Victor? Ah, eu já voltei Foi muito louca Opa Quer dizer que quem joga em casa tem a preferência, né? É isso Quem joga em casa vai melhor, é isso? Tomara que seja isso, mano Tomara muito que seja isso Olha isso, cara Olha as tacadas que eu tô errando Ah, não, eu errei também Meu Eu também errei Eu fui pro meio do mato Ah, não É mais forte Eu caí, mano Beleza Beleza, então Ah, mano, você tá de troca Nós estamos caindo nessa fase Consegui, cheguei Vamos lá e... Opa Ui, quase Tá, essa foi igual Pelo menos, né? Claro Se eu não errar a força aqui Se eu errar a força ali de novo Eu choro, galera Sério Imagina, nossa Tamo na frente Tamo no lucro Isso é bom Calma aí, galera Essa daqui é aqui, ó, gente Bem aqui, ó Aí a gente põe uma forcinha legal aqui Oh, ah não Errei feio, mano Também errei Tamo aí Tem que acertar de primeiro agora Não Não, não Ele errou Isso é bom Não Vamos colocar aqui Passei direto Boa, senhor Victor Erra tudo que sabe Continua assim Nossa, cara Eu tô errando muito, mano Continua assim Vou consertar mais, né? Não, não tem problema você errar Fica tranquilo Pera aí Vou dar uma A gente entende, mano Vamos lá Eu fiz uma menos Fez, fez uma menos Meu amigo Tô gostando Tá, essa daqui é aquela que a gente tem que fazer uma curvinha ali Vamos lá E... Tchimum A gente vai aqui Errei, errei, piano Você errou? Piano Boa Erra mesmo Não fica Não fica bravo Pode errar É, não fica pressionado, né? Não fa... Uou! Eu não fiz isso Meu amigo Gostei de essa tacada Ah, não, cara Não, não é possível Gostei de essa tacada Bateu e voltou Ah, não Foi muito forte Muito fraco, na verdade Ah, que força que eu coloco É uma descida Beleza Deu certo E agora... O quê? Oh, 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 oh Não, 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 não Calma aí Tá bom, hein? Partida tá boa Eu tô gostando Tá bom Ô, Sr. Victor Eu tô gostando, tá? Tá bom Eu tô feliz com a partida Opa Já temos um caminho Temos um caminho reto Pra andar aqui Vamos tentar acertar Nesse caminho reto Como é descida Vai dar um embalo Meu, passou longe Passou muito longe Ah, não passou não? Eu acho que aqui dá Aê Deu a mesma A mesma quantidade essa, hein? Beleza Continuamos na frente, galera Meu amigo Tá, essa daqui é aquela, hein, Sr. Victor? É, essa daqui é a grande Essa é aquela, não é? Ah, de novo, Victor Boa, Sr. Victor! Aí errou tudo que sabe Ih, mas já acertou Calma aí, cara Tá, como é descida Eu acho que não precisa de muita força aqui, não Boa Boa, boa Gostamos Tá empatado Não, tá empatado Essa rodada, né? Mas no geral Ah, e agora é aquela Agora, gente Não adianta a gente querer Vai, me joga pra lá Isso, garoto Isso, garoto Não adianta a gente querer se afobar Querer passar tudo de uma vez Vamos com calma Aqui, acho que é assim Aí Não, calma Um pouquinho mais forte Não Gira Gira Boa Me devolve Isso, isso, isso Sério que você vai ficar brincando Aí Nossa, não acredito nisso, galera Duas tacadas, então Vai Vai, Viano Duas, Viano Duas, Viano Conseguem duas, Viano Conseguem duas, Viano Eu não acredito Eu não acredito Não, galera Assiste lá no canal do Sr. Victor Sério Vocês vão ver eu fazendo essa tacada aí lá Calma Ih Tá, aqui a gente tem que pegar Aqui assim Vamos tentar fazer uma loucura aqui Ih, não deu a loucura Pra mim também não Mas ainda assim deu boa Porque agora a gente pode fazer aqui, ó Bem aqui E assim, ó Toa, hein? E aí, Sr. Victor Beleza aí, meu compad Nem tanto Porque Nossa, falhou os cálculos Beleza aí, meu compad Tá tanto não Acho que é aqui E aí, Sr. Victor Ah, não, cara Eu votei tudo Ele tentou Não, tudo que deu certo pra ele na passada, galera Não tá dando certo Não tá dando certo Tudo que deu certo pra ele na passada Tá dando certo pra mim agora, gente Oito, Viano Oito Meu Não, sério, Sr. Victor Não, calma Eu não posso Na real eu não posso falar nada Porque a gente não pode contar a vitória antes da hora, né, galera A partida, sem dúvida, vai ser muito difícil Sem dúvida nenhuma Ah, não Não, não, não Não é possível Olha só A gente tá meio Caramba Nós estamos indo bem, Sr. Victor Nós estamos indo bem Pera Aí, GG Boa Pelo menos isso Pelo menos Vai, agora a gente vai acertar daqui, hein Quero ver, hein Quero ver Eita Pra onde que eu fui Tá, agora eu tenho que acertar nessa Não posso errar essa tacada Mais ou menos aqui assim, talvez Aí, boa Beleza Tá tudo sob controle, gente Por enquanto tá tudo Dez de diferença Não sei se eu consigo passar não, hein, Viana Meu amigo Dez de diferença Nossa Eu rampei no... Nossa, não acredito Pera Beleza Agora vamos tentar acertar aqui, ó Duas tabelas, hein, galera Se liga Duas tabelas, hein Vai bater lá atrás E vai acertar Vai Bateu lá atrás Ui, quase, hein Quase E ainda fez menos que eu É nóis É nóis É nóis Meu Que revanche, hein Tô gostando Que revanche Até aqui tá divertido pra mim Tá O meu sonho é acertar essa daqui de primeira, senhor Victor Sabia? Nossa, rampei Era um menino sonhador Era um menino sonhador Era um menino sonhador Que tinha um sonho que sonhou Vai, Viano Era um menino sonhador Era um menino sonhador Acho que a gente fez igual essa Era um menino sonhador que tinha um sonho que sonhou Aí, é bonito Beleza? Igualzinho Você tá comemorando? Pelo menos não foi uma mais Você tá comemorando 11 de diferença, meu amigo Eu vou tentar fazer um negócio meio que na sorte aqui Vamos ver se vai dar Vou jogar bem forte aqui Pra ver se bate e volta É, meio difícil fazer isso Agora é hora Como que eu posso fazer isso? Se eu bater ali É, se eu bater ali dá O tempo começa a rolar quando você... Passa? Ai, é meio ruim isso que eu escolhi de fazer Não! Não, para, Viano Para, Viano Para, Viano Me desesperei aqui Olá Me desesperei aqui Vai, duas, três tabelas Uma, duas, três Não! Não, cara Não, não, não Meu Deus do céu, mano Vamos aqui Vamos lá, galera Hum, fui pra fora Opa! Ui, ui, ui Não, eu não fiz isso Aí, Buster, Victor Ih, calcula direitinho Ah, não! Meu Tô me desesperando, sério Isso, garoto Vai, Viano Tô começando a me desesperar Isso, Viano Tô começando a me desesperar O desespero tá batendo aqui Aí, beleza Conseguimos subir E agora, pra subir isso daqui Quero ver Meu, é quase impossível Vamos É melhor, calma É melhor eu fazer isso daqui Pra mim vir com mais segurança Pra subir aqui, ó Entendi Entendeu? Entendeu? Que eu tô entrando em desespero É uma tática bem boa Entrar em desespero É uma tática boa Será? Será que dá? Vai, calma Calma, vai E se eu não marcar ponto? 10, 9, 8, 7 Ah, acertou Ui, ui, ui Que desespero Se eu não marcar, você perderia 10 Que que é? Você perderia 10 Se você não marcasse Meu Tá 5 de diferença, galera Na última rodada É a última já, né? É a última 5 de diferença Não sei se vai dar não, hein? Meu amigo Bateu 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 um desespero aqui Sabe? Voltei pro mesmo lugar Beleza Opa! Não! Calma, Sr. Victor Opa Posição boa aí Posição boa Beleza Temos uma boa posição Pra jogar daqui 3, 2, 1 E... Agora Aí! Para, 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 para Para! Boa, garota Agora Aqui Consegui! Conseguiu Eu caí fora do barco Ainda consegui Ai, cara Nossa, eu voltei, Viana Vitória, galera Vitória Eu descontei Eu descontei Eu descontei Eu descontei Ah, não Agora a gente tem que desempatar, mano Galera Tem mais dois vídeos aparecendo aí na tela Clica num dos dois Que eu acho que vocês vão gostar, beleza? Deus abençoe Fica com Deus Tchau Nossa, mano 9 ainda Deu medo agora no final, hein? Deus, amigas